A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E... eu suponho que se o homem pudesse fazer... Agora está entendendo. O que alguém como eu daria para ter um braço regenerado? Um acidente industrial o arrancou. Uma injeção de DNA híbrido o trará de volta. Hora de incrementar o reagente das enzimas. Como está aí? A regeneração celular está acelerando a potência de dois terços a cada dez segundos. Minha nossa. É melhor do que eu esperava? Sim, sabe de uma coisa? Eu vou precisar de algum tempo para analisar estes resultados. Por que você não sai e se diverte um pouco, hein? Nós sempre trabalhamos até as oito horas. Não esta noite. Então, boa noite, doutor. A CIDADE NO BRASIL 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 Distribuição Columbia TriStar International Homem-Aranha, a série Episódio de hoje, A Lei da Selva Oi, pessoal Oi, você me parece familiar Harry, você conhece esse cara? Hum, eu tinha um colega de quarto que tinha mais ou menos esta altura Mas eu não ouvia muito, o cara estava sempre estudando ou trabalhando Ei, pare de reclamar, alguém tem que ganhar dinheiro para o nosso lanchinho Então para de estudar Ótimo, que tipo de diversão, diversão, diversão vamos ter esta noite, hein? Bom, o Harry ia me levar para olhar o testamento do pai dele É, e eu estava checando as janelas do prédio para ver qual era a janela do escritório do meu pai Os balões vêm com este pacote? Legal, você conseguiu Sabe, o Harry não está para muita diversão hoje Ah, eu não ia mencionar isso se não tivesse dito Eu acho que gostaria de se distrair um pouco Você se lembrou? O aniversário da morte do seu pai Amanhã Você se lembrou? O Harry estava perguntando se não podíamos ajudá-lo a arrumar as coisas do pai dele Agora que a herança foi resolvida Olha, me desculpem por pedir isso Nem pense nisso Então dê um descanso ao laptop Que eu vou te pagar um lanche Oh, não O laptop Eu esqueci de dar ao doutor as leituras de hoje O que foi que eu disse? Ei, doutor Está meio atrasado hoje Geralmente eu acerto meu relógio pelo senhor Que tal levar apenas o caminhão? Um inseto, é isso que você é? E aí, alguém falou com você? Estava fazendo uma observação Os parasitas adquiriram uma má reputação Quando de fato são necessários para o ecossistema animal E eles deveriam ser exterminados Vamos ver quem vai ser exterminado Oi, você é o vagão de boas-vindas? Eu estou aqui para um curso de boas maneiras Tá legal Vamos para o modo avançado Mas o que é isso? Então o Homem-Aranha está mancomunado com criminosos de rua agora Bom, acho que esse aqui não vai causar mais problemas O senhor não me ouviu O Homem-Aranha me salvou Sim, certo Se fosse por este idiota Ele deveria tê-lo estrangulado Até que seus olhos fossem picados por aves noturnas Corujas? Elas não gostam de olhos Parker, eu pensei que você tinha ido para casa Eu estava tentando alcançar o senhor para entregar as anotações Quer dizer que este garoto também estava aqui? Viu alguma coisa, garoto? Não, aconteceu tudo muito rápido E como sabe que aconteceu muito rápido se não viu nada? Na verdade, eu... Esses garotos Vocês só querem saber de roupas da moda e esse MP5 Mas com isso não vira uma cabeça para ver qualquer outra coisa Três É MP3 Que seja Veja se ativa a sua memória nas próximas 24 horas Que eu vou falar com você lá no distrito O Scorpio Nossa Que escritório lindo Com certeza bate os cubículos da biblioteca da universidade Eu vinha aqui o tempo todo quando era garoto E por que você parou? Me responde uma coisa, Peter Você chegou a ver o meu pai dos 14 anos até a universidade? Ele trabalhava 24 horas por dia O importante é que você sabe que ele te amava É Acho que é por isso que ele protegia todas essas fotos Deixando-as na gaveta É, nós vamos te ajudar E arrumar todas essas coisas vai ser moleza Legal, mas prometa que não vai usar essas palavras que valem 100 dólares, senhor moleza Bem, não devemos levar mais que dois ou três dias se começarmos agora Eu posso começar Mas eu tenho que sair em duas horas Reunião com o Tira Distrito de Polícia de Nova York Acho que eu não estou entendendo O doutor manda você para casa, mas aí você volta e chega logo depois que agarramos o bandido Eu estava procurando um telefone público, na verdade Procurando um telefone público? Pra pedir ajuda Muito bem, agora eu já sei de onde eu te conheço É do Acredite Se Quiser É o único garoto de 18 anos de Manhattan que não está com o celular pendurado na orelha O que aconteceu é... 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 a minha bateria acabou Afinal, você viu ou não viu aquele bandido? Fique aqui O gerador vai voltar a funcionar em um segundo O oficial precisando de apoio no corredor da central Eles estão em dois, no telhado No chão, agora Está preso Impressionante Rabo de lagarto, pé de lagarto, homem-aranha, lagarto, teia, tiras É bom saber que ocasionalmente você pega um humano na sua lente A cidade está infestada de animais Na verdade, o homem-aranha é... um homem Uma espécie Ótimo, ele é um homem E o que vem depois? Ratos humanos? Eu posso pensar num candidato Ah, será que esse aqui serve? O rato humano Sobrevivendo a civilizações inteiras Invadindo cidades inteiras também Hã? Hã? O que você acha? Eu tenho certeza Por que estou te perguntando? Você é um fotógrafo, gosta de insetos Vou pagar bem por essas Eu ainda nem faturei essas A senhora Brant me deu uma fatora para o Peter Parker Agora, quatro, cinco, seis fotos Vinte e cinco pratas por cada Isso dá cento e cinquenta Mas... Tudo bem, esqueça Está perdendo tempo Vai tirar fotos Lembre-se, aqui é um jornal de classe Não é um Animal Planet Doutor Corners? Parker O senhor cancelou a aula O senhor nunca cancela nada? Fique afastado Eu pensei que sua experiência fosse prioridade Quer continuar? Sim, faço sozinho O senhor tem certeza que está bem? Quer que o leve até a enfermaria? Não Esses papéis O senhor estava fazendo anotações? Não posso escrever sem o braço direito Sabe como eu o perdi? O senhor mencionou o acidente? Um contratante do governo Testando um novo tipo de explosivos Estava envolvido nisso? É claro que não Eu estava estudando Reptiles Ninguém sabia que eu estava lá Depois de dez anos A corte encerrou o meu caso Alguém interferiu Vá para casa, Parker O senhor não está bem Por favor, vá Agora Vai Eu sabia que meu pai tinha contratos militares Mas essa coisa vai muito além do que eu acreditava Drogas para intensificação humana? Olha isso Uma grande área de fragmentos de explosivos Gaff Deve ser mesmo ultra secreto para ele ter guardado na própria mesa Talvez você devesse esquecer isso Desculpe se isso está demorando Não, eu entendo É mesmo difícil ficar mexendo nessas coisas Sabe, você está certa Eu não devia estar lendo essas coisas linha por linha E além disso, deveríamos deixar algum trabalho para o Peter Vai buscar o jantar Ou melhor, eu encontro você mais tarde e pago o jantar Ei, Harry Se você quiser ficar sozinho O meu ego pode suportar isso Eu só preciso de algum tempo para digerir isso tudo Tem tanta coisa sobre o meu pai que eu não sei Você está bem? Sim Eu estou bem O que foi? Por um segundo, vendo você atrás dessa mesa Você se parece com algumas das fotos do seu pai Eu comparei três amostras de DNA Peguei fios de cabelo do casaco do doutor no laboratório As partículas de pele no pedaço de tecido que encontrei no telhado do distrito E essas coisas estranhas que peguei na camiseta dele Os três têm o DNA da mesma pessoa Do doutor Mas a sequência genética foi alterada com o tempo Se parecendo com o DNA de um réptil Eu respeito muito o doutor Corners e o seu trabalho Eu não tenho escolha Tenho que enfrentar a verdade sobre o tipo de homem que o meu pai realmente era Nos últimos dias de sua vida ele parecia diferente Eu sei que ele não merecia morrer nas mãos do Homem-Aranha Mas alguns destes documentos indicam trabalhos experimentais estranhos da Oscar 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 Arquivos do processo de médico famoso Oh meu Deus Doutor Corners Doutor Doutor Identificação original, pedido de revelação Oscar processada Arquivos do processo do médico famoso Oh meu Deus Fora de serviço Fora de serviço Fora de serviço Fora de serviço Incêndio. E aí 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 Lagartixa, sabe onde eu posso conseguir um rabo? Homem-aranha Saia daqui Por que você está me ajudando? Vamos, saia Ótimo, agora consegui a atenção exclusiva Não é tarde para reverter as coisas Não é, doutor Corners? Alô, polícia? Temos uma emergência aqui Eu posso ajudá-lo Eu sei tudo sobre as experiências Pense nisso, doutor Conseguiu seu braço de volta, mas a que preço? Não vivemos numa selva Eu tenho que ajudar o senhor Homem-aranha, você e seu cúmplice estão presos Cúmplice? Acabei de conhecer ele Ah Pegamos eles e vão dividir a mesma selva Doutor, escute Eu posso ajudá-lo Se o senhor não parar, vai acabar... Caindo Homem-aranha Ao seu dispor Harry Você está bem? Estou, eu acho Sem ossos quebrados Ótimo Eu soube que o Homem-aranha esteve aqui Sim Ele esteve aqui Tá bom, tá bom Não me façam querer sair voando pela janela Vamos te ajudar a passar por isso No que precisar O que eu preciso mesmo é... Que vocês dois saiam e me tragam uma pizza Deixa eu adivinhar Você quer ficar sozinho de novo? Champignon e pepperoni tá ótimo Eu pago Nesse caso O Harry tem tanta raiva É... Eu não me invejo Olhe pra você Tá sujo por acaso? Não Você perdeu os seus pais Depois o seu tio E depois de tudo isso, eu Mesmo assim, nos últimos dias Você só pensou no seu amigo Harry Eu penso muito em mim mesmo, só que... Obrigada por deixar eu fazer isso Sem problemas Tá legal Talvez eu tenha tido diversão, 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 afinal A vida é mesmo assim Sempre tem algo novo Se não olhar para o lugar certo Nunca vai achar Homem-aranha envolvido na morte do bilionário Osborn Ai... Tchau 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 Tchau